A nossa sociedade costuma inverter as coisas e transformar pecado em virtude. E se tem um pecado capital que foi brutalmente maquiado para ser aceito pelas pessoas, esse pecado é o orgulho. Bem-vindo à série 7, onde nós analisamos os pecados capitais. Este é o segundo episódio e nós vamos falar sobre o orgulho. Esta série é produzida e editada por Bibotalque.com Dizem que o pecado capital por excelência é o orgulho. Foi ele quem transformou um anjo de Deus em diabo. Orgulho é a presunção irracional de superioridade, uma exaltação arrogante das qualidades de si mesmo. Orgulho é pecado porque coloca o amor a si mesmo à frente do amor a Deus, e do amor ao próximo. O orgulhoso, ensimesmado, afirma que isso não é orgulho, mas é autoestima. Afinal, ele precisa amar a si mesmo para poder amar o outro. Ele entende que se ele não se amar, se ele não se colocar em primeiro, quem o fará? O orgulhoso não entende que o coração do homem caído só consegue produzir egoísmo, só consegue produzir ídolos. E o orgulhoso não percebe que ele mesmo se torna um ídolo de si. O orgulhoso está tão cheio de si que ele não enxerga nada além do seu reflexo. E ele não percebe que não consegue produzir amor a partir de si mesmo, porque o nosso coração é enganoso. O orgulho é tão diabólico e tão sedutor que ele não ataca as nossas fraquezas e os nossos pontos fracos. Ele exalta as nossas qualidades, os nossos pontos fortes. Ele nos faz acreditar que realmente somos autossuficientes. Aliás, autossuficiência é uma palavra muito adequada para designar o orgulho. Porque não foi somente Satanás que foi expulso do céu por conta do seu orgulho. O ser humano também foi expulso do Éden. Às margens do rio Eufrates, Adão e Eva gritaram independência e morte. Sim, o orgulho do primeiro casal os fez acreditar que eles poderiam ser independentes. Essa autossuficiência. Lê do engano. A partir do orgulho cometido no Éden, a humanidade vive essa desgraça de acreditar que ela pode ser autossuficiente. Esse é o pecado do orgulho. Autossuficiência. E como saber se eu sou orgulhoso? Podemos fazer aqui duas perguntas e talvez a resposta nos dê uma direção. Quando você é desprezado ou não recebe a atenção que você julga merecer, como é que você se sente? Ou quando você ocupa um cargo na empresa e o seu amigo que senta na mesa do lado, que possui a mesma posição que você, é promovido. Qual é o sentimento? As respostas a essas perguntas podem nos dar um indicativo. Mas deixa eu tranquilizar você. Uma coisa é fato. Todos nós, em maior ou menor grau, lutamos contra o orgulho. Pois como eu acabei de dizer, ele é uma herança do Éden. O orgulhoso adora uma competição. Ele quer ser o número um. Não tem graça você ser o único. Você precisa ser o número um para que tenha o número dois. O número três. O orgulhoso está sempre na busca pela superação. Mas não só pelo desejo de possuir, mas pelo desejo de possuir mais do que o outro. Numa ilha deserta não tem espaço para o orgulhoso. Agora, num mundo habitado de pessoas orgulhosas, aí a guerra é grande. Só que dois bicudos não se beijam. Por isso que o orgulhoso, ele na verdade é cercado de pessoas que ele considera como objeto. Pessoas são transformadas em objetos e metas são personalizadas. Por isso, o orgulhoso vai usar tudo e todos como degraus para o sucesso. Inclusive, o próprio Deus. Por falar em Deus, como é o relacionamento entre o orgulhoso e Deus? Bem, é um relacionamento virtual. Porque o orgulhoso, ele está tão preocupado olhando para baixo, que ele não consegue olhar para cima de onde vem o seu socorro. Então, o C.S. Lewis diz que o orgulhoso, ele serve a um Deus imaginário, criado a sua imagem e semelhança. Um Deus que está ali para quando ele precisar. Mas para que ele precisa de Deus? Para ser humilhado? Não, porque ele quer a exaltação. E como eu disse, ele vai usar tudo e todos para alcançar o seu objetivo. O orgulho é maléfico. O orgulho nos faz acreditar que realmente somos capazes de viver por conta própria. O orgulhoso, ele nem se dá conta da sua miséria. Porque ele está tão ensimesmado, está tão cheio de si, que ele não consegue enxergar a própria podridão. Se somos todos orgulhosos, como podemos vencer esse pecado capital tão sério que transforma um anjo de Deus em diabo? Podemos seguir o conselho de Timothy Keller e praticar o auto-esquecimento. Esquecer, esquecer, sair do fluxo dessa sociedade tão materialista, capitalista, essa sociedade que exalta o número um. Precisamos nos auto-esquecer. E quando nos auto-esquecemos, entendemos que somos servos, que somos escravos. E quem é servo e quem é escravo não tem espaço para o orgulho, somente para a humildade. Quando você aceita que não comanda a sua própria vida, mas que você entregou a sua vida para aquele que pode todas as coisas, inclusive fazer você viver na necessidade e na extrema dificuldade. Pois bem, quando entregamos a nossa vida para Deus, não podemos ter espaço para o orgulho, porque nós estamos mortos e quem está morto não tem orgulho. Por isso, só podemos superar aquele grito de independência que foi dado no Jardim do Éden, quando nos tornarmos totalmente dependentes de Deus, como ovelhas obedientes ao seu pastor. Só assim poderemos vencer o orgulho, quando começarmos a considerar o outro superior a nós. Quando a gente começar a entender que somos todos servos e escravos de um mesmo Senhor, que somos súditos do reino de Deus. Quando começarmos a criar essa consciência, talvez o orgulho que nos domina possa ir perdendo a força, perdendo a força, até que alcancemos a maturidade e a estatura de ser humano perfeito. Mas até lá tem um longo caminho. E aí E aí Obrigado.